França pediu à União Europeia para ser mais firme com o Reino Unido no que diz respeito às licenças de pesca. O acordo pós-Brexit prevê que os pescadores europeus possam continuar a pescar em algumas águas britânicas desde que tenham uma licença. No final de setembro, William Jersey recusou 75 pedidos de embarcações francesas. Esta terça-feira, o primeiro-ministro Jean Castex lembrou que Bruxelas deve zelar pelo respeito dos termos do acordo. Na Assembleia Nacional, sublinhou que a Comissão Europeia deve assegurar que os termos do texto são respeitados. Disse que a Comissão está a agir, mas deve fazer mais e assegurar que o Reino Unido respeita os compromissos que assumiu. As autoridades britânicas alegam que os barcos rejeitados não forneceram provas de que trabalhavam nas águas britânicas antes do Brexit. O secretário de Estado francês das Relações Europeias disse que nos próximos dias vão ser tomadas medidas, a nível europeu ou nacional, de pressão sobre o Reino Unido e deixou no ar uma ameaça no campo da energia.